Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma maquiagem pro carnaval, ó Oh, meu microfone Eu vou fazer as três maquiagens mais pedidas que vocês comentaram lá no meu Instagram E uma delas foi uma maquiagem cheia de brilho, cheia de glitter Então aqui estou eu, né? Eu acho que eu exagerei um pouco Ainda botei um pio, sim Olha o meu pio, sim Eu espero muito que vocês gostem, tá fácil de fazer Se você quer aprender, é só continuar assistindo Bom, vamos começar Eu vou pegar uma sombra laranja Essa daqui é da paleta da... Catarine Hill E vou passar aqui no meu côncavo Essa parte de cima eu quis fazer bem fácil, bem simples Porque quem é que quer maquiagem complicada pra pular carnaval pra ir no bloco? Agora a gente vai pegar esse marrom aqui, ó Da paleta da Belle Angel Lembrando que eu não tenho certeza se foi ele que eu usei Porque eu tava me maquiando sem essa luz toda na cara Agora que eu tô vendo Que eu não tô lembrando Se é esse ou se é o do lado Mas eu acho que é esse mesmo Eu sempre faço isso, gente De esquecer a sombra E a gente vai com o torneio côncavo Com toda aquela paciência que temos Daí volta com o pincel sem nada pra misturar os dois Agora com o pincel de corretivo Esse daqui é o... B106 da Macrylan E um pouquinho de corretivo Eu vou limpar aqui a minha pálpebra móvel Não é pra fazer um cut crease É só pra limpar mesmo Tá vendo? Não é pra aplicar muito corretivo Agora eu vou vir com essa sombra aqui, ó Que ela é cintilante Da paleta da Make Me Agora eu vou vir com o Mermaid da Dylos Que é um glitter muito bonito Vocês sempre me perguntam quando eu apareço com ele E vou aplicar aqui Bem espalhado, sabe? Que a graça da maquiagem vai ficar embaixo Não é em cima Também vou vir com esse glitter aqui, ó Esse daqui é de unha Todos que eu mostro aqui, exceto da Dylos Eu comprei em casa de manicure, tá? Eu tô com medo de isso cair dentro do meu olho Não vai cair Que eu sou cuidadosa e delicada Aí você vai Aplicando O ruim é que depois pra fazer o delineador é inferno Que atrapalha Mas tudo bem É carnaval, você bota a culpa no carnaval Fala que faz parte da maquiagem Eu vou fazer meu delineado Colar os cílios puxiços Que são esses daqui, ó Da Levanger E já volto Colar os cílios puxiços Colar os cílios puxiços Colar os cílios com os cílios 벽 Agora Ah Voltar Colar os cílios Colar os cílios Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, agora eu vou passar esse lápis aqui de sobrancelhas da Vult na minha linha d'água. Ué, meu olho já está borrado. Que marmota é essa? Vou fazer aqueles fumadinhos de centro na parte de baixo com a sombra laranja e a marrom. Começou a chover. Que top! Vou vir de novo com o meu fixador de glitter. Agora é a parte mais legal. Que a gente vai botar o glitter tudo aqui, ó. Vai parecer que está chorando glitter, literalmente. Cadê meu pincel? Vou usar vários que eu comprei. Comprei tudo lá na loja da Manicure. Eu comprei esse que é redondinho. Comprei o que eu passei no olho. Que ele é... Esqueci o que é isso. É tipo, mas... Ah, não sei o nome não, gente. Esse daqui eu sei que é glitter flocado. Vou usar também estrelinha. Vou ver se eu vou usar o colorido também. Estou pensando. E vou usar o da Dylos também. Começando pelo da Dylos. Da sereia. Eu acho que esse glitter é o meu favorito do mundo. Estou muito empolgada. Eu botei muito, gente. Não? Não! Se tem outra coisa mais legal do que eu colar glitter no rosto, eu não sei o que é. Aí, o que eu vou fazer? Eu estou misturando. Estou passando aquele que eu passei no olho agora. Gente, vocês podem fazer isso só com glitter também, mas aí tem que botar bem espaçadinho, né? Não botar muitão, senão vai ficar estranho, eu acho. As estrelas eu vou botar só no cantinho. Tá colando essa porcaria. Eu estou só vendo cair. Ó. Eu estou fazendo três risquinhos assim, ó. Que eu vou colar parecendo que eu estou chorando. Esse efeito legal, eu acho, que só dá certo quando você mistura vários, tá vendo? Aqui eu misturei várias coisas. Aí você pode misturar glitter de papelaria com glitter de olho, que é mais fininho. O bom de comprar dessa cor é que quando bate a luz, ele fica de várias cores. Ele é verde, rosa. Agora eu vou passar o meu rímel. Vou passar essa daqui, ó. A Big & Style, da Avon. Vou passar esse batom aqui, que é o Anna, da Dalla Makeup. Ai, eu queria muito fazer aquele negocinho aqui na boca. Que as gringas fazem, que é imitando um piercing. Eu vou fazer. Vou pegar meu delineador de glitter. Essa parte não estava incluída no tutorial, eu inventei agora. Olha o que tá, o piercing. Ganhando de borracha, assim, ó. Tá indo tudo que era danéu, louca. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei. E se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Vem, 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 vem. Pra ser feliz. Eu tô no ato, o globeli. Eu ia passar glitter aqui, mas não vou não. Porque eu não vou tomar outro banho hoje.